E aí amigos do canal, tudo bem? Dicasinha top! Hoje vamos trazer as informações porque hoje você não deve mais comprar placas solares de 150 watts. Vamos trazer dados sobre o preço, sobre a área ocupada, sobre a eficiência dessas placas, sobre a tecnologia de fabricação e o valor do watts por real gasto com essas placas. Dentre outras informações técnicas que estão ali no quadro anotadas, nós vamos trazer esse apanhado e mostrar para você que comprando essa placa hoje de 150 watts, você vai ter prejuízo. Vamos também trazer no final a informação ou as informações de quais as situações que ainda poderia compensar a compra de uma placa de 150 watts hoje em dia. Vamos trazer tudo isso para você. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, taca o like, taca, 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 taca o like, ativa o sininho das notificações para quando o vídeo subir você dizer, dizer, Tarcísio, quero meu salve e participar no finalzinho do vídeo do salve com a galera. Já está disponível aí a área de membros para você que quer ajudar aí o canal se torna um membro, vira um cababom, tem lá os emojis, tem o sino badalo, tem o chicote, tem a taca do like, tem o chapéu de couro e ainda vai ter uma sessão aí, bem legal que a gente está bolando, do salve com a galera aí, dos membros, mandando pequenos vídeos, recados em vídeos. Para participar do salve, a gente vai mostrar a você também, vai gravar um videozinho e vai mandar seu recado no salve. Beleza? Não deixa aí de ajudar o canal na área de membro não. Então, vamos aí às explicações. Trouxe também as notinhas fiscais aí que vão comprovar os dados trazidos. Seis notinhas das placas de 150, três das maiores para a gente fazer a comparação técnica ali no quadro. Beleza? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vê um dadozinho aqui, porque a placa de 150 hoje lhe traz prejuízo. Vamos olhar aqui, nosso caso aqui. A gente comprou seis placas de 150, foram nossas primeiras placas aqui do canal. Nosso valor total pago por essas placas, R$ 2.745,00. Saiu em média aí, R$ 457,00 por placa. Estamos já incluindo tudo. Aqui é o preço da placa com frete, com tudo. Todas as notas fiscais dessas seis placas somaram esse valor, que deu em média aí, dividindo por seis, R$ 457,00 por placa. Total de watts, 900 watts. Custo de reais por watts, R$ 3,05,00 por watts. Comparada a nossa segunda compra, a nossa segunda compra, três placas de 335 watts, nós gastamos R$ 2.281,00. Há um custo de R$ 760,00 por placa, já que só são três. Nós produzimos aí, temos um total de 1.005 watts, 105 watts a mais do que as seis de 150. Há um custo de R$ 2,26,00 por watts. Veja, R$ 2.745,00 por R$ 2.281,00. Preço de watts por real bem mais barato, ainda com 105 watts a mais de produção. Vamos ver algumas características aqui da placa de 150, sobre tecnologia. tecnologia, nós não dispomos aí nas placas pequenas de 150 watts, tecnologia RALF CELL. Nenhuma placa comercial vendida aqui no nosso comércio tem tecnologia RALF CELL para as placas pequenas de 150 watts. O que é RALF CELL, Tarsísio? Meia célula. Nós temos aí uma tecnologia que na placa ela tem mais strings de ligação. Ou seja, caso haja sombreamento parcial da placa, você não tem uma queda brusca de produção. Ela é dividida por quadrantes e cada quadrante desse tem uma cordinha de um string de células. E vai fazer com que, caso haja sombreamento de uma parte da placa, você só vai perder um pedacinho de produção. Na tecnologia Full CELL, onde as células são completas, grandes, ela tem apenas uma string dentro da placa toda. Se você sombream uma parte da placa, você compromete quase que a produção total. Essa tecnologia você não encontra nada de 150 watts. Veja, outro dado importante, a área. Pela área você vai ver que a placa de 150 watts, ela tem uma eficiência bem menor. Uma placa de 150, são 67 centímetros por 1,48. O que dá 99 centímetros quadrados, quase um metro quadrado. Duas placas dariam 1,98 metros quadrados. Enquanto, uma placa de 335 watts, daria 1,97 metros quadrados. Porém, apesar de ter uma área menor, ela produz 335 watts, com 1,97 metros. Já as de 150, a gente juntou duas, para dar 300 watts, menos do que uma, dá maior, com área ainda maior. Menos eficiente. Se a gente pegar uma placa de 150 watts, nós vamos estar com a limitação de VOC, voltagem aberto. De VMP, voltagem em circuito fechado, 18 volts, 8,30 amperes. O que é que quer dizer isso? Que nunca com uma placa apenas de 150 watts, a gente poderia alimentar um controlador de carga, para alimentar um banco em 24 volts. Com apenas uma placa de 335, nós temos a opção de alimentar banco em 12, ou banco em 24, porque ela tem a tensão suficiente para excitar o controlador de carga para o banco de 24, para o banco de 12. As de uma só de 150, você não conseguiria isso, utilizar em um banco de 24 volts. Vamos agora ver, qual seria a situação, que a gente poderia ainda comprar uma placa de 150 watts, hoje, com alguma vantagem. Veja pessoal, as duas situações aí, pelo menos que eu lembrei, que daria aí para a gente, ainda recomendar uma compra de uma placa de 150 watts. A pessoa diz, tá, Cis, eu quero montar um sistema muito simples, só para uma iluminação com algumas lâmpadas. Veja, ele teria aí um arranjo com uma placa de 150, pela voltagem, pela tensão produzida e pela corrente, ele teria que usar um controladorzinho desse aqui, de baixo desempenho, esse rasga-dinheiro, chamado PWM, que é um rasga-dinheiro. E aí, veja, uma placa de 150, com 8.3 amperes, 18 volts, em tensão fechada, VMP. Quando passasse pelo PWM, ele ia regular para 14.4, ia sair no máximo que entrou 8.3 amperes. Ou seja, eu teria no máximo as 119 watts. Eu já jogaria no lixo aí 30 watts das 31 watts dessa placa de 150, isso se ela produzisse 100% do prometido. Que a gente está falando aqui na condição perfeita, sem perdas nenhuma. Veja, nas condições ideais, nós teríamos apenas 119 watts em produção. Imagina aí que ele ia ligar 5 lâmpadas em 12 volts, não ia botar nem o inversor. 5 lâmpadas aí de 12 volts em 12 watts. Iria ter um consumo aí de 60, iria sobrar alguma carga aí, alguma potência para carregar. Porque lembre que a gente não pode utilizar o consumo de toda corrente produzida, porque senão a gente não vai ter corrente para carregar o banco de baterias. Estamos falando aí de uma bateria de no máximo 48 amperes, que aí a gente teria no mínimo uma sobra de corrente de 4.8 amperes, para manter os 10% de corrente de recarga, num sistema super simples. Passou de um consumo aí maior do que 60 watts, o sistema já está deficitário, já não vai prestar. É que nem aqueles kits aí de alguns canais. Kit liga tudo, que liga tudo, mas não mantém porcaria de nada. Só para enganar e fazer os outros de palhaço. E você já tem aí no seu sistema 3 plaquinhas de 150, quer dar um upgrade, fazer uma associação aí série paralelo, comprar mais uma para completar, para botar duas em série, em paralelo com mais duas em série, fechar os 600 watts. Você já tem essas plaquinhas, se você for vender e não pegar um preço bom, razoável, você vai ter prejuízo, então é melhor você complementar esse banco aí para fechar aí a série paralelo, e completar suas plaquinhas aí fotovoltaicas. Mas tirando isso, pessoal, não compre mais placa de 150, nem que seja para iniciar. Está sem recurso, está sem dinheiro. Guarda um pouquinho, veja que uma placa de 150 watts, às vezes chega em média de 500 reais, uma de 335, em torno de 800. Junta o dinheiro, para quando comprar, ir comprando pelo menos uma maior. Uma maior já lhe dá uma autonomia bem melhor, já lhe dá várias possibilidades, de trabalhar com banco de 12, de 24, e a voz está rouca aqui, porque a gripe botou para lá. Vamos embora, vamos para o sal. Chegou, 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 meu povo, aquele momento especial, o sal. Muito legal. Não vamos abrir mão do sal, não é, pessoal? Vê, quem foram os amigos? Os seis. E chegaram primeiro. Fogo da Mãe da Mãe. E disseram, tá, Cis, eu quero o meu sal. E disseram, pulando aqui, da cidade e tal, o estado e tal, mandou o seu recado. Vamos ver quem foi? Os amigos que garantiram. Seu sal. Ó, e o membro tem, e o nervinho, tem chicote, tem o Tartaca do Live. Vamos lá, resultado do membro. Mas antes, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nosso amigo, Alexandre Antônio, pediu seu salve. Tá, eu quero o meu salve. E quero mandar também o salve para minha esposa Mariana. Salve para Mariana. E para minha filhinha, Clarinha. Um salve para Mariana. E para Clarinha aí, com nosso amigo, Alexandre Antônio, de Recife. Pernambuco, meu co-terrâneo. Aí, ele está. Olha o réu, e abre o do Adano. Mas rapaz, tá se usando de novo. Quem foi mais? Quem foi mais? Nosso amigo, Will Carvalcante, de uma pessoa na Paraíba, também, que pediu seu salve. Chegou em Gênesis, o seu primeiro, e garantiu o salve. Nosso amigo, Cristiano Brito, de Petrolina, Pernambuco. Olha, Petrolina, Juguazeira, Juguazeira, Petrolina, garantiu o seu salve. Nosso amigo, Cristiano Brito. Nosso amigo também, João Bosco, de Português, que chegou. O salve garantiu o seu salve. Nosso amigo, José, Maria, Oliveira, Mendes, é o eterno grande, de Santa Rita, no Maranhão, Garazinho, seu salve. Vou terminar o salve, e as pistas não acabam de voar dar. Olha, a zentonha ligeira, garota. Santa Rita, no Maranhão, grande salve ao amigo. E, nosso amigo aí, um grande salve, um grande abraço, ao nosso amigo, Valdir, Pai, de Belmonte, Bahia, Garazinho também, o salve, com a galera, acaba tá rouco, peguei essa gripa aí de nós, tá derrubando todo mundo, a voz tá indo embora, mas nós tamo aqui, grande abraço.